Olá, muito boa noite para você que está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Uma sexta-feira de fortes ganhos para as ações da CETIP, os papéis da empresa que opera no Balcão Organizado de Ativos e Derivativos no Brasil atingiram a máxima de 9% negociados a R$ 26,60. Um desempenho que refletiu a entrada da ICE no capital da CETIP. A ICE negocia contratos futuros de petróleo, entre outros ativos, e pagou US$ 512 milhões para ter 12,4% da CETIP. Nos últimos 12 meses, as ações da CETIP entregam ganhos de 87%. Maior alta da semana fica com as ações da Brasil Foods. No período, os papéis entregam ganhos de 16%. Inclusive, o Itaú BBA optou por reduzir a recomendação para as ações de desempenho acima da média de mercado para em linha com a média de mercado. O novo preço-alvo após a decisão do CAD é de R$ 33,00, o que representa um potencial de valorização de 13%. A analista Juliana Rosenbaum acredita que a Brasil Foods vai ajudar o mercado a avaliar melhor toda essa sinergia e o espaço de valorização dessa nova BR Foods. E a Ativa Corretora soltou um relatório falando sobre o setor imobiliário na Bolsa, setor que tem sido bastante castigado com o aperto de crédito, alta da Selic e por aí vai. A corretora reconhece que o cenário já foi melhor para o setor, mas que as ações já precificam esse cenário de desaceleração. No ano, o Imob, que é o índice que reflete o desempenho de companhias do setor imobiliário na Bolsa brasileira, registra queda de 20%. Entre as favoritas do setor imobiliário na Bolsa, a Ativa Corretora aponta a Brookfield e a PDG, e acredita que as companhias possuem capacidade de execução superior à média do mercado. Preço-alvo para junho de 2012 é de R$ 13,20 para a Brookfield, um potencial de valorização de 89%. Para a PDG, o preço-alvo também para junho de 2012 é de R$ 13,71, potencial de ganhos de 71%. Mais uma semana na qual o Ibovespa termina no terreno negativo, queda de 3,5% no período, próximo dos 59.500 pontos. No ano, a queda do principal índice da Bolsa é de aproximadamente 14%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. Para você, um excelente final de semana.